E aí meu amigo do tubi tudo na paz mostrar uma casa super antiga e estamos passando pelo aroiuzinho aqui olha que legal e aqui que era a estrutura daquela fábrica de cerveja e o tanto tinha tudo os muros ficou daí eu fechei lá e fiz uma tudo e aqui dentro desse poço saia a água tem uma vertente que escurinha e embora e embora show de bola né tudo com piso embaixo aqui tudo com piso agora virou um açude um açude e o senhor tem peixe aqui dentro agora até acho que não tem não sei o que é nesse tempo e já vai limpar ela tem que limpar de novo aham mas ficou bonito com essas marequinhas aqui em cima né olha aqui um tanque serve para trabalhar aqui é onde é que as escadarias que vicia para lá olha uma estrada aqui outra aqui ó aqui olha os sustantes e aqui ó e aqui o poço o povo que escavavam para ter água né e aqui tinha uma vertente escurinha embora daí sem ó as escadarias que tem para descer tá ainda hoje tá imagina e o fundo aqui tudo tinha piso de concreto show de bola né bem legal mesmo e aqui do lado que a minha avó hospedava os alemão que vinha da Alemanha e daí que que eles fazia aquela época tinha muito leite daí ela pegou o empregado para botar uma fábrica de queijo já naquela época que assim tinha também ela fez para fazer uma renda como ela ficou viúva legal né muito legal mas é muito bonita a casa ainda muito show de bola um designer bem já uma arquitetura bem legal também alemã né ela dá três metros de altura dentro que vem no verão como é fresquinha show de bola então a gente tá visitando aqui a casa que quem construiu essa casa aqui foi seu Adão Cristiano Miller e e Dona Amélia Miller olha aquela janelinha de correr para cima e para baixo é muito legal né muito legal mesmo a vegetação aqui você vê também ó a vegetação aqui já subindo né que você dá canto da casa na frente aqui aí era para ser uma pareira ou não isso aqui é um aparelho caramanchão na sombra legal e essa aqui é isso aqui desde que eu me lembro eu tô com 68 desde que eu me lembro tem isso aí é antiga se pega um e que tá as raízes aqui na noite aqui tinha um metro de muro para cima tinha uma calha e tinha tinha tipo acho que para igreja isso aqui é que eu tô vendo tipo uma couve-flor um troço artificial tem em taquara e concreto em cima olha só como é que ele tá no lado isso aqui tudo são portas de louro ó e ela tem dois três trinquezinhos só e por lá de lá ela trincou mais por causa que que ela cedeu o chão lá e a partir da frente da casa né a vista que a gente tem da rua né a casa aqui e a prova e tamanho que era esses quatro tudo aqui de grandão cara olha essa lateral ó tem os pés de coqueiro aqui nozes também né nozes né nozes aqui também nozes é muito caro hoje em dia comprar se antigamente vai lateral da casa que legal ó os únicos trinque que ela tem aquela em cima da janela e ali que ela trincou isso aí tem 100 anos muito legal é muita história né a história do rio grande do sul né é essa construção dessa casa aqui ela foi em 1920 e onde então o seu seu Adão morou daí depois o seu Arthur Oster e dona Ana Isabel morou por um tempo nessa casa também e daí o seu Arthur veio falecer e dona Ana ainda ela veio falecer em 2016 e aí em 2016 dessa casa foi desativada hoje já tá cinco anos ela tá desativada não tem ninguém morando mais nela e é um casarão bem muito antigo mesmo e aqui no outro lado como você viu no começo do vídeo também tinha uma cervejaria antigamente né você é há muito tempo atrás já e quem me deu então a permissão para fazer o vídeo dessa casa foi seu Jacó Ricardo Oster e dona Noêmia Oster e o proprietário dessa casa hoje desse casarão é um peito enorme bonito com essa vegetação é um pé de nozes mais uma vegetação no lado aqui então é dona Maria Helena Varza que a proprietária hoje vamos dar mais uma olhada na volta aqui e a gente tem um dog junto conosco hoje aqui também olha aí pitoquinho bonito tufão é nome dele tufão 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 vem cá tufão e gosta de criança gosta de brincar aham tufão hoje tá aqui também junto comigo na filmagem a do Hilário e o meu sogro que tá junto comigo na e a gente tá conhecendo a casa aqui ó e a parte de baixo aqui as telhas também tem dois tipos de telha né é a telha francesa e essa era a telha Beckman que tinha uma olaria aqui aham a olaria era aqui de aqui no do de riozinho mesmo no rolante mesmo no rolante é a cidade de rolante Rio Grande do Sul é um lugar bacana que eles faziam em cima da perna bacana não não tem uma outra abrinha é aquela que eu fazia na perna numa canoa esse aqui tem outra outra história esse banheiro aqui o primeiro banheiro feito no rolante com vaso desse de porcelana foi o falecido ali quando que fez os caras vinha desse banheiro aham daí tinha um banheiro banheiro individual para sair no banheiro outro banheiro para tomar banho não era junto é a gente vai entrar na parte de trás aqui entrar para dentro da casa para dar uma olhada deixa eu só ligar aqui então aqui era a parte que correspondia ao banheiro na época é mas só o banheiro só com vaso aham só o banheiro mas isso foi feito depois não não assim é mais moderno né sim legal e aqui aqui depois foi feito aqui que o forno de fazer pão para fazer a churrasqueira na frente da boca ainda esse aqui também é isso aqui é a parte mais moderna da casa né aqui tem a churrasqueira na frente da boca lá que era no forno ah no fundo né quer ver olha aqui ó ó aqui ó ó aqui era a churrasqueira aham isso aí no fundo do forno é é isso aqui é raro bem legal é isso aí pouco desiste mais mesmo aham bem legal aqui eu tenho uma bagunça minha que eu tinha balança que eu plantava muito morango eu plantava 30 mil pés de morango eu trabalho muito com aipinha eu tenho 30 mil pés de aipinha plantona eu tenho um freezer aqui um lá em casa eu descaso que tem semana que eu descaso 500 quilos de aipinha que eu entrego para o refeitório aham era que a gente tem a balança que o senhor pesa é a balança que tem até uns repolho né repolho que tem o freezer que ele usa ainda agora a gente vai entrar na parte da casa a cozinha 1920 a construção olha janela isso aqui tudo depois foi feito depois da zoomeiro tá tudo feito na janelinha isso aqui ficou da minha mãe ainda quando depois que faleceu ficou aqui dentro ainda tudo e aí tu vai pegar poucos que eu quero fazer isso aqui o maripotá que dessa aí é completa essa aí não porque a gente pega muitas vezes só partes né isso aí só vezes assim verdade quando tem os azulejos aqui da parede é bonita né olha só bem desenhadinho né o senhor tem um pratinho aqui também que é bem antes que a verdade eu sei da vovó né ah deve ser sim o troço para cortar ali tudo direitinho aham o negócio para cortar uma balança dessas antigas dá para pesar aqui a balança aqui depois eu fizemos o outro outro cara mais velhinho nós levamos o banheiro aqui para eles aqui ó uma relíquia isso aqui foi feito todo o banheiro para esse problema de andar nós fizemos com proteção ó o banheiro mais vitral lá colorido bem legal né e aí os penduradores mostrar aqui uns detalhes para você aqui ah já entendi isso é de metal isso aí é da minha parecida avó aham foi deixado aqui legal né muito legal isso é da minha parecida avó esse gabi que é a história da da casa quando vem para cá olha o que que é que a gente vai lá isso aqui as antigo ou a cristaleira que era nossa essa aí é um que é essa ela que é bem velha essa aí quando era velha não se diz né era antiga olha uma cadeira que as preguiçosa de abrir de sentar na sobra é verdade isso é tudo tudo eu fiquei guardado tudo eu vou guardando por aqui olha só como é que era todos os os guarda-louças né eles eram cadeado né sair para criança não não tem acesso né das coisas dentro olha o trabalho para fazer ó o que eu tenho das rodas de carenta antigo que eu quero botar no pátio que eu quero botar uma luminária depois ó a parte da verdade boa ideia né como é que se chamava isso ali a parte aqui também tem banco ó banco bem antigo ainda sofá tem as coisas antigas ainda roda de carroça essa roda de carroça que eu quero que queria que era para botar no pátio é uma mulher acha muito muito feio para botar eu me lembro que tinha cada coisa da roda tem um nome aqui é a parte do março acho que é uma coisa assim isso aqui tem o nome isso aqui é a cabota isso aí é isso aí olha a palavra que a gente não tem um armário esse é o mesmo acompanhamento daquele daquela cristaleira lá tem acompanhamento é uma peça também foi feito muito tempo atrás né então aqui é a parte do quarto aí que cedeu ó pode ver às vezes cede isso aí por causa das raízes debaixo da casa né não tô dizendo tô dizendo que essa é a questão mas muitos já aconteceu de rachar a casa assim porque tem raiz principalmente das figueiras que tem vários degraus aqui para a gente subir depois a gente vai dar uma olhada tem outra parte aqui que a gente vai olhar da casa a escadinha aqui por aí a escada de madeira só tem que cuidar aqui olha a janela tudo esse era o quarto esse era o quarto do pai e da mãe aqui esse aqui era o aqui tinha a suíte é ó aqui tem outro quartinho aqui e aqui eles guardavam coisas guardavam coisa debaixo olha as malas velhas tem as bagunças aqui olha aqui debaixo da escada aqui era uma dispensa uma dispensa uma dispensa aqui era o outro quarto outro quarto mas olha a altura dessa casa quer ver não como é que tudo está aqui dentro pé direito extra alto né tem aquela rachadura lá olha essas portas aqui ó isso é tudo louro as armação tudo louro também jornal essa aqui é antigo mas não é tão antigo eu acho que você tem a bíblia é uma agenda é uma agenda isso é uma agenda que é do meu irmão até dinheiro tem dinheiro tem dinheiro olha só dinheiro de hoje ainda olha que sorte 50 fazia tempo que o senhor não entrava aqui eu faz tempo que não eu entro mas nunca dei bola aqui então o senhor não sabia que eu não não sabia que tinha esse dinheiro eu não isso é uma agenda de um controle que meu irmão nós plantava 30 mil pés de morango que nós vendia tudo manda o nosso ó achei o dinheiro ele coloca um pouco de dinheiro vamos contar quantos tem vamos vamos contar isso isso não tinha acontecido aí não é 100 140 180 duzentos e dez reais não 220 220 dentro de uma agenda valeu valeu a filmagem já aqui né senhor aqui tinha tudo o controle que eu vendia por semana é do meu irmão também ele que dormia aqui ele vai botar de novo ele leva agenda junto para ter história que o senhor achou o dinheiro dentro depois eu vou guardar não vou deixar de fora de fora depois isso era um controle que nós tínhamos aí eu e ele trabalhava junto ele faleceu faz agora um ano também isso o que tinha acontecido não é isso nunca aconteceu nunca vai acontecer também olha valeu agora tá tentando abrir até outras aí eu vou vistei mais de repente legal aqui então é a dispensa vamos vir para outro lugar aí essa parte olha olha os vitrô que tinha antigamente olha só que lindo isso aqui isso aqui é muito lindo esse aqui tá quebrado esse aqui tá inteiro ele tá quebrado mas imagina tu olha de lá lá para cá fica mais bonito que vendo ó olha aqui ó muito bonito isso aqui tudo porta de louro isso é tudo isso aí não termina muito bonito mesmo aí desse lado aqui ficou a parte bem mais colorida bonita show de bola mesmo muito bonito e olha os acabamentos trabalhos das portas tudo isso aqui daí eu amei que eu fazia isso aqui era depois que eu trabalhava na fazia a fazia a ceasa e nós tinha nós armava tomate e eu arrumava moranguinho eu chegava a colher 300 400 kg de morango por por apanhada eu arrumei isso aqui botei um piso para poder trabalhar para poder fazer depósito né sim sim aqui ficou eu que fiz aqui guarda-mei olha elas não eu não pensar aqui uma coisa que eu vou masih no geral da cidade olha o que Stefano nas aberturas, fechador e tudo, encerraram também. Muito bonito isso aqui, muito bonito mesmo. Faz parte dessas casas antigas. A pena tá arraxando, será que é por causa de algumas raízes embaixo que ela tá arraxando? Aqui ó, nós abrimos essa parede aqui, aqui era um quarto, né? Então só duas fiadas de tijolo aqui é feita com calo, o resto de tijolo, ó, pode ver a agulha. Tijolo maciço ainda. Essa parte aqui, que tem na janela aqui. Tudo feito de tijolo maciço e mostrar também aqui a porta. Tem que trabalhar de buli isso. Enorme, né? Eu vou dar uma boa retiração. Aqui era sala e cozinha. Mas não é, mas tudo barra pra pensar. Tu é pra ver no verão quando é quente, muito bonito mesmo. Bem arraxado. Aqui tem a patilheira que ele guarda essas coisas, mas agora, né? Agora a gente vai... Verdade. Vamos subir lá em cima no sótão, dar uma olhada? Não, tranquilo. Aqui tem escada, a porta, olha, que divide o sótão do chão aqui. Pode ter opção. Tem opção da casa, ó. Fechar. Dali que tinha um degrau, lá tem mais degrau, tudo cheio de degrau a casa. E olha, olha os detalhes dessas janelas aqui tudo também, né? E tudo funcionando ainda, né? Se quiser fazer funcionar. Isso aqui, ó. Ó. Ah, é verdade. Uma mexidinha que dá pra fazer uma restauração. Olha, eles não vão fazer isso? Aham. É só tirar essa cena. Isso que dá pena, né? Mas é que eu vou fazer. É que eu fiz casa lá, eu fiz casa lá, já calculei em cima aqui a parte que ia ser minha um dia. Eu que ter ficado com essa casa, restaurado ela. Eu que eu quero botar um fruteirão e o troço lá, troço colonial, aqui seria o lugar de botar. Mas a minha irmã daí tu vai caminhar hoje. Eu construí mal a minha... Isso dá cinco terrenos de frente pra cada um. E eu construí em cima de quatro. E do aí eu fazia tudo rústico isso aqui. Imagina uma vez. Fazer um café colonial deles aqui, arrumar tudo isso aqui. Aproveitar essas madeiras, restaurar tudo. É verdade. Deixar tudo rústico. Sr. Jacó, e essa aqui era a família do noninho que morava aqui? Sim, deve ser só as suas antigas deles, da minha avó. Da tua avó. É. O senhor chega a conhecer alguém aqui ou não conhece ninguém? Ah, eu sem óculos, assim não adianta eu olhar. Aham, legal. Também nem eu também, senhor. Aqui tem mais ou mais ou mais? Aham, espera aqui. Isso é da família do meu pai. Óstia. Óstia. Família Óstia. Legal. A minha avó é de Voti. Aqui tem mais uma. Muitas fotos bem antigas também, né? Bom, a gente vai subir um pouco, ter um pouco de cuidado aqui. Pra subir aqui na escada do sótão. Olha aí o tamanho disso. É um casarão enorme, enorme. É o que você vê. Isso aí. Aqui a parte... É que eu tenho muita coisa a pegar e guardar. Tem muita coisa guardada já, só que a gente agora tem que ver as coisas ainda pra aproveitar alguma coisa aqui. Uhum. Ó só a parte do sótão aqui, as madeiras, como é que era feita. Incrível, né? Olha, totalmente de pedra aqui também. Tem um bicho morto, disse. É, entendeu? Alguma coisa moreu por aí. Ah, tem um bicho morto. Olha só aqui os tijolos, ó. Tijolos maciços. Que foi feita. Ah, que feita aqui também. Olha a madeira que tem aqui tudo. Eu tô venendo pro gato? Não, eu não botei. Olha aqui, ó. Ali tá, ó. Um indivíduo, ó. Aonde? Vamos ver. Foi um gambá que moreu. O que que é? Um gambá? Não, acho que é um gato. Pode até ser. Pelas pernas. Isso acontece pros vivos, né? O final é morte. Isso aqui, ó. Olha só que legal aqui. Isso aqui era uma foto do meu tataravô. Ó, legal aqui. Tava lá no... Isso aí. Olha aí. Que pena, né? Um deles não sabe. Ah, não lembro agora mais. Mas olha as armação, já como tinha tudo trabalhado também, né? Os detalhes. Sim, sim. Bem legal. E as aqui, tem outro quadrão, né? Legal. Isso já é pra efeito. Ah, hum. Ah, aqui não dá pra aguentar. É que tá. É, aqui é onde ele não entra pra cá, né? Uhum. Tijolo maciço. Ah, de cima. Aqui é a parede de cima. Só a parte de cima, né? E isso aqui é uma madeira também. Olha que bonito isso aqui. Não, e aí tu olha uma vez que madeira. Tu não vê nada estragado, né? Agora tu pega... E vê que isso aqui é um trabalho de madeira. Olha isso. Isso aqui tudo, tipo, a diminuição, tudo tu vende bem hoje. Isso é tudo caro, isso aqui. Uhum. Olha o que que é isso pra ser isso aí. Isso aqui era um aquecedor antigamente. Mas isso aí é mais moderno isso aí. Aham. Um aquecedor. Mas mesmo sendo moderno... Não, não, não. Isso aqui era um... Isso aqui era um regulador de voltagem. Os primeiros que saiu. Pra regular o frigiderno, assim. Ah, legal, né? Legal mesmo. Vamos descer? Simbora. Vamos descer de vocês que eu quero mostrar aí pra baixo. Uma cabeça da cama ali, ó. Tem a parte também de uma poltrona de um carro, acho. Isso aqui, ó. Isso aqui também é diferente, ó. Aham, é uma guarda de uma cama, né? Uhum. Mas essas fotos antigas aí... Que tu não vai pegar lá na firmagem. Não, a sorte é que as pessoas que vão olhar não vão sentir o choro. Isso aqui é importante. Essas fotos antigas. Que complementa a história, né? Isso aí faz parte da história. As pessoas que a gente tá falando. Isso aqui é outra, gente. Isso aí, gente. Isso aqui eu já tenho um monte de briga. Isso aqui os velhos tinham... O que o senhor tá... É uma... Ah, ou... Isso aqui é uma plantadeira que eu planto hoje. Eu plantei mais ou menos um. Eu planto que nem... Eu colho aí umas duas mil dúzias de beterraba. E colhi umas sete toneladas de... Oito, dez de beterraba que eu vendo em caixa para o enfeitório. Essa máquina aqui abre o sul, cozinha e semeia a distância que tu quiser. Você tem uma marca aqui? Nossa, marca é... Deixei tudo original, tintei. É alemã. Parece que é Centor. Centor. E aqui tem os troços tudo escrito em alemão aqui, ó. Tudo. Teregulagem. Essa máquina tem cento e poucos anos também. Ah, as regulagens ali mesmo. Não, mas isso é um abelhito. Isso aqui abre o sulco. Ali, ó. Abre o carneirinho e semeia e tu regula aqui a distância que tu quiser. Semente por semente. Semeia a semente. Semente cenoura com isso aqui. Nossa. Há cem anos atrás eu não fazia ideia que existia uma coisa assim. Mas é alemã isso aqui. Pois é. Isso aqui, quando eu comecei a trabalhar com verdura há uns 30, 40 anos atrás, eu fiquei sabendo que tinha, os caras tinham uma máquina dessas, um velho Timer. E daí tinha um cara maltrolante, um alemão, disse, o filho dele, o pai dele semeava, beterava aquela, pra fazer açúcar, quer dizer, como na Alemanha. E ele semeava, disse, mas isso aí não pode ser. Eu fui lá ver, tava tirado no chiqueiro de pó, tudo estragado. Eu levei lá em Itacoara, no padre, mandei fazer uma pecinha fundida. E restaurei, deixei o estilo que ela tá, e a cor que ela tá, eu deixei tudo nela assim. Muito legal. Mas o senhor tem aqui também uma... Panela de ferro. Uma... Isso. Caldeirão da bruxa. Eu tenho também um aqui também. Caldeirão da bruxa. É, tem aqui, ó. Isso tudo são coisas que eu vou guardando. Sim, sim, isso aí tem um valor histórico, né? E daí dá pra usar ainda também. Não, isso aí tá bom. Vai ter uma bicicleta aqui, né? Antiga, o senhor não usa ainda, né? Não, isso aí. Tá guardado. É do empregado. É da Monarque. Da Monarque. Olha, aqui tem outra agenda. Foi aquela que eu trouxe lá dentro. Ah, o senhor, eu vou deixar ela aqui. Essa é a agenda da sorte? Agenda da sorte. Essa é a agenda da sorte. Bom, agora... Vamos sair aí. Vamos sair aí. Não, é essa aí, não é essa aí. Não sei quando vai acontecer. Achamos o dinheiro. Legal, né? Bem legal mesmo. E seu Jacó, ficou feliz aí então de achar o dinheiro? Muito, muito feliz. Porque tranquilo. Isso era o que nós fechavam as contas dos nossos fins de semana em balão. E estava dentro de uma agenda que meu irmão tinha ali no quarto. Ali era o quarto dele ultimamente. E quanto tempo esse dinheiro o senhor acha que está ali já? Ah, deve estar já uns... Ele já saiu daqui faz dois anos, uns três anos quase. Três anos já. Feliz da vida. Como é que era o nome do seu irmão ainda? João Luiz. João Luiz. Então tá, chamo a agenda do seu João Luiz com dinheiro. Tá aí a testemunha, o Hilário e o seu Jacó Feliz da Vida com um duzentão no bolso. Ganhei o dia. Meu irmão foi pro Rio de Janeiro. Ele foi a segunda turma... Segunda turma que formou educação física no IPA, depois do Luiz Felipe. Ele foi pro Rio de Janeiro e trouxe as sementes. Isso é o chuva de ouro. Ele trouxe as sementes, eu fiz as mudas e plantei. Legal, já tá bem grande agora, né? Olha só que flor bonita que dá isso aí. É a chuva de ouro o nome dela. Chuva de ouro. Falei. Isso aqui, ó. Quando for fazer o prédio da muda, curaram aqui as mudinhas e plantam isso aqui. Lá tem outra que... É lindo, não é? É um cedro. É cedro. Se fala tanto cedrinho e as pessoas, a maioria não sabe o que é um... Então essa é a árvore cedro. É, sim. E lá, lá é o ilhote, um dos primeiros que veio há 60 anos atrás. O ilhote. É esse, é o ilhote que eles estão falando. Muitos chamam de pinheiro. Mas é isso aí, ó. Muito chato. Vai passar a chuva de ouro porque é bem amarelinha. E tem umas vaches também, né? É isso aí, é que dá uma semente. Aham, bem legal. Dá pra até pegar uma semente desse daí pra levar pra plantar se quiser, né? Bem bonita essa árvore aqui. E histórica também. Eu sou o Jacó aqui, aproveitar pra mostrar os porcos dele. Eu já vou aproveitar pra olhar os porcos que ele tem aqui no chiqueiro. Aqui tem a parte, olha. A porca. Que é que a... Seu Jacó cria... Olha aqui, ó, vizinho. Ó, vizinho. Cada raça de porco, ele é criado de uma forma. Eles têm um tipo de... O que eu mais vendo é leitão, assim. Isso aqui tinha... Um tipo de crescimento. Uns crescem. Olha isso aí. Já você tem o filhotinho. Eu vendo mais vendo leitão. Os leitãozinhos. E eu vendo o ouro também, mas eu vendo vivo. O que tamanho dessa porca? Mas faz o porco grande pra lá, então. Olha o filhotinho. Esse é o novo produtor que eu tenho aqui. Esse aqui são dois leitões. Esse eu comprei com o... Esse é o pai. É. Não, meu pai é os outros lá. Esse aqui são dois leitões que eu comprei. Agora a garara eu queria dele. A primeira eu queria não dar desse alívio. Que é chato novo. Isso aqui é uma... Que era uma... Uma foto de criadeira. Estou engordando ela, ó. O senhor prefere o duroque ou... Eu misturo tudo. Eu tenho o cachaço duroque com porca branca, com porca vermelha. Tenho o porco comum, o macau. Tenho de tudo que tipo. Ó, esse aqui tem... Olha esse leitão. O macau tinha perdido o valor. Não teve nada. Nossa, que bonitinho. Olha o tamanho dessa porca. Essa aqui eu tirei os leitões essa semana e entreguei pra um cara. Sete leitões. Entreguei pra uma pessoa. Bem legal mesmo. Não, não. Um bicharito desse come um... Um monte. Um monte de ração. Esse aqui... Esse aqui era o pai da bicharada toda. Estou engordando ele. Esse é o chefão. E aí, chefão? É enorme, né? Quantos quilos vai precisar? Ó, nervoso. Eu não vou tratar ele muito tempo. Hoje eu dou uns 200 quilos. Nossa, é enorme mesmo. Aqui tem uma porca macau que eu estou engordando também. Que eu vou tirar. Essa é uma porca que está prenha também. Não deu tempo da colônia. Esse é um macho e uma fêmea ou duas cêmeas? São duas fêmeas. Duas cêmeas. Esse aqui que nós tínhamos lá na colônia. Ó, esse aqui, ó. Esse é do canastra graúdo, um porco novo. Esse aqui é um porco que está em extinção. Porco com casquinho de burro. Ele não tem rachado no meio. Olha o casquinho que é firmado ali. Você pode ver? Deixa eu virar para frente. Burro com casquinho de burro. Ele não é rachado o pé. Não é rachado. Ó, tem um que tem aí dentro que é rachado o pé. É, aquele lá não. É casquinho de burro. Botei para criar. E aqui tem uma porca com 10 leitões também. Esse eu vou desmamar segunda-feira. Olha os leitões aqui, os filhotinhos. Olha que bonito. Mas olha que esse leitão. Qual é a raça desses pintadinhos? Isso aí é o canastra ou o canastra graúdo. Porco ou canastra graúdo. Olha, tem 10 leitões aí. Pai, essa aqui é uma fêmea branca e deu o filhote colorido. Preto e branco. Pô, ali tem uma leitua que é branca também. Olha um porco lá. Olha o de bom. Olha o que tem mesmo. Muito bonito. É isso aí, meu amigo do YouTube. Estou acabando o vídeo por aqui. Já mostramos a casa, mostramos tudo que tinha direito aqui. Até porco nós achamos. O seu Jacó que está conosco aqui, que é o proprietário. O senhor é irmão da proprietária, né? Sim, mas é o que cuido. E o seu Hilário que está junto comigo aqui, que estamos na aventura hoje. Fica o meu abraço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Fica com Deus.